Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma torta de frango de frigideira sem trigo, sem leite, sem glúten, com apenas dois ovos. Muito fácil, muito deliciosa e 100% saudável. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o lanche. Até também combina muito com o almoço ou a janta. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim, sem contar que ela é pronta muito rápido, na frigideira de 10 a 15 minutos no máximo, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas dois ovos, um copo de farinha de aveia, o recheio, né, que nós iremos usar frango desfiado com cenoura, meio copo de água, duas colheres de óleo ou azeite, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento, apenas isso. Não é isso, mãe? São praticamente só três ingredientes, que é a aveia, os ovos e o recheio. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Praticamente só é isso, não é isso, mãe? Isso, então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, o que é que eu fiz? Eu peguei esse frango, levei para cozinhar, depois que ele estava bem cozidinho eu desfiei, tá, pessoal? Aqui tem aproximadamente mais de meio quilo de peito de frango, aí você leva para cozinhar com o que você preferir, com temperinhos, com verduras, ó. E aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um pouquinho de cenoura ralada para ficar mais coloridinho. É opcional, tá, pessoal? Mas também você pode colocar outras coisas para deixar mais lindo esse recheio, tipo milho verde... Molho de tomate, que vai deixar o frango bem douradinho. Isso mesmo, pessoal. Então, ó, já ficou assim, agora a gente vai reservar e a gente vai começar agora. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, eu peguei uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Apenas dois ovos. Isso mesmo, pessoal! Fica pronta em poucos minutinhos. E aqui a gente vai começar a bater, vou pegar esse fuê e vou ficar aqui batendo e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente já bateu os dois ovos, bem batidinho. Esse é o ponto certo, né, Sarinha? Sim. E aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? 50 ml de água. Isso, pra ter mais um pouquinho. E agora, Sarinha, a gente vai colocar o quê? Duas colheres de óleo ou azeite. Isso. E também? Uma pitadinha de sal. Isso, pessoal, o meu caiu aqui, mas faz parte. Aí aqui a gente já misturou tudo, ó, bem misturadinho. E agora chegou o momento da gente colocar o quê? Um copo de farinha de aveia. E a medida do copo é de 200 ml. Isso mesmo, pessoal! Aí você vai colocando, ó, e já vai vendo, ó, já vai desmanchando completamente esses gruminhos. Quem não tiver a farinha de aveia, Sarinha, dá certo com outra? Sim, dá certo com a aveia. Aveia em flocos finos, aveia normal, que é aveia em flocos. Qualquer aveia, porque existe três tipos de aveia, qualquer aveia dá certo. Isso mesmo, pessoal, ó. Pronto, já misturei tudo, já tá tudo bem misturadinho. Agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê, Sarinha? Uma colher de fermento. Isso, daquela pequenininha, misturar mais um pouquinho. E pronto, agora a gente vai lá pra boca do fogão. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, voltando, aí você vai pegar a frigideira. A minha untei com um pouquinho de óleo, como vocês estão vendo, ó. Você unta. Aí o que a gente vai fazer? Aquela massa que a gente tava preparando agora há pouco, a gente vai dividir em duas partes, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o fundo, ó, como vocês estão vendo. Pronto. Agora aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? O recheio. Isso, pessoal. Desculpa aí, gente, que o meu braço bateu bem aqui na câmera. Pronto. Aqui a gente tá colocando o recheio. Vamos ajeitar. Então, pessoal, agora eu peguei uma colher, eu ajeitei, ó. Desse jeito que vocês estão vendo. O fogo já está ligado. Você coloca o fogo baixo. E aqui a gente agora vai tampar essa receitinha maravilhosa, ó. A gente vai tampar aqui com a massa que a gente tava batendo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente agora literalmente vai usar uma tampa aqui por cima, né, Sarinha? Sim, a gente vai tampar essa frigideira. Isso. Aí a gente vai deixar o fogo baixinho e já já a gente volta mostrando como está ficando essa receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Eu deixei o fogo baixo e tampei, pessoal. Eu tampei com essa panela que também deu super certo, ó. Olha como ficou, meus amores. Aí você deixa um tempo bom pra virar, tá, pessoal? Olha como ficou a minha. Ela fica essa consistência mesmo por causa da aveia. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai tirar daqui pra colocar num prato. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, agora chegou o melhor momento. A gente já colocou nesse prato e agora a gente vai tirar um pedaço pra mostrar pra vocês como ficou. Então, vamos lá. Enquanto eu tiro esse pedaço, o que ele pediu o que, Sarinha? Ah, pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E aí, tão servido? Olha aí, pessoal, como ficou. E aí, tão servido. Chega tá saindo fumacinha, né, Sarinha? Sim. E com certeza deve estar uma delícia. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. É uma torta muito saudável pras pessoas que não podem comer coisas com trigo e nem com leite, né, Sarinha? Sim, é sem trigo, sem leite, sem glúten. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes vai chegando esse vídeo, que você venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.